Eu estou aqui com a dona Mirta, uma mulher de grande valor, como toda a sua família, defendendo o direito dos cinco jovens cubanos que estão detidos ilegalmente nos Estados Unidos. E ela vai mandar algumas palavras para o nosso Comitê da Verdade e da Justiça do Brasil. Para o presidente Obama, os Estados Unidos, já que a nossa causa leva 15 anos transitando por um caminho ainda incierto. Nos assine a razão, a verdade, e é por isso que lutamos. Eu sou uma mãe que já vou cumprir 81 anos. Minha filha terminaria em 2017 e acho que foi uma injustiça e uma violação de todos os direitos humanos neste caso dos cinco filhos. No caso dos cinco filhos que se conhece assim nos Estados Unidos, não se quis reconhecer o estado de necessidade de Cuba no momento em que eles, nos anos 90, foram a combatir o terrorismo nos grupos terroristas de ali, da cidade de Miami. Depois, depois, em 2005, três jovens me dieron todo o direito de revocar a sentença e fazer um novo juízo porque Miami não era a cidade oportuna para fazer isso, já que aí a comunidade cubana é muito agressiva na Revolução Cubana. De aí, nós caminhamos, nos transitamos, nos quitaram todo esse direito. Em 2006, o Supremo não quis aceitar porque tinha que dar toda a razão e devolvermos a casa. E, bom, e hoje seguimos ainda luchando. Em esses momentos pensamos que o presidente Obama pode fazer uma acção que se pudesse dizer que vai ser justiça, por isso que se han violado os direitos constitucionais, civiles, o direito das famílias, o direito das mulheres. E acho que isso foi, durante esses anos, muito reconhecido internacionalmente, já que existem muitos países que se uniram à nossa causa. E que hoje estamos em uma oportunidade, em um momento muito oportuno para que ele, neste segundo mandato, possa otorgar a liberdade aos nossos filhos e regressa à casa. E acho que se todos nós conseguimos fazer uma grande denúncia, colocar um grande amor a essa verdade, e que sepan que há cinco famílias, cinco mãos, cinco filhos, de esses filhos que estão presos, que já têm crescido, já se têm graduado, se têm casado, e já não ficam filhos, agora vem uma segunda geração, e não é justo. Não é justo por um ódio e uma vengança. Por isso eu lhes pido que se unam, que se conheçam mais do caso dos nossos filhos, que se unam e nos ajudem, que só toda uma boa pressão internacional poderá fazer que nossos filhos regressem à casa. Muito obrigado por esta oportunidade, e acho que amanhã, quando já estem livres e regressem à casa, cada um de vocês, em sua acção que possam fazer, se vão sentir muito honrados e felizes de ter ajudado a cinco homens que merecem todo o apoio que lhes podemos dar. Muito obrigado. 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 Obrigado.